Capítulo 4 Lilith chega onde Shronos se encontra ele está lutando junto de um jovem guerreiro se chama pelo nome Subarachico, eles estão lutando contra os Daemonium, eles são os inimigos que queira destruir toda a totalidade do tempo é espaço no multiverso, Shronos e Subarachico estão na desvantagem na luta, Shornos, droga estamos sendo espancando, se X estivesse aqui, Subarachico como está você? Subarachico, nada bem Mestra, esses caras eles estão pegando pesando Miki, melhor vocês desistiram somos muito superior a vocês, Shronos se desistir agora, eu irei lê matar rápida Shornos, cala a boca eu nunca vou desistir eu não deixarei você destruir tudo Makazu, nós damos uma chance de uma morte rápida é uma pena teria evitando uma morte horrenda da Miera, podemos ir rápida, vamos logo acaba com eles temos coisa a fazer Miki você está certa Iradi, eu irei acabar com isso agora Subarachico, Shronos sair daqui eu vou dar cobertura para que você possa fugir Shornos, não fala besteira eu não vou deixar você aqui eu tenho um plano Subarachico, um plano? Como assim? Shornos, existe um temporalis Shugushi de Ren, tudo se tornou branco, depois eles sumiram Iradi, mas que droga foi que aconteceu? Dani era, uma luz branca do nada surgiu, aquele luz parecia-se uma energia de purificação Miki, ela planejava apagar nossa existência, Mkazu, que sabe? Vamos sair daqui ela não está aqui mesmo Shugushi de Ren, assim eles se foram, onde será que está Shornos é Subarachico? em algum lugar acima do tempo e espaço, palácio de Shronos Subarachico, nós quase morremos, eu preciso treinar mais, droga se X estivesse aqui ainda, eu sou inútil Shornos, calma você não inútil você é meu companheiro, meu discípulo, meu amigo, mas eu estou exigindo muito de você eu que sou inútil, já verdade você está literalmente fazendo tudo sozinho é por isso mesmo que irei convocar um guerreiro para nós ajudar Subarachico, Shornos você é minha mestra, por favor não se chamar mais de inútil, Shornos, você é bom demais meu discípulo Subarachico, Mestra que vocês chamaram Shornos, é isso que veremos agora vamos até SHSH Crucis Subarachico, ou SHSH Crucis Shornos, SHSH Crucis o lugar que onde estaremos seguro ele está além das infinitas dimensões superiores, lugar separado da totalidade do espaço é tempo Shugushi de Ren, observando de longe está Lilith Lilith, SHSH Crucis esse foi lugar onde Elizabeth faleceu ela fez o trajeto percorrendo o pretório é calvário até finalmente chega em SHSH Crucis onde faleceu ela carregou sua própria cruz, seus últimos momentos ela deva te pensando em Erosáremo ou no Xenxeng diz ou Deus é cruel, ele destruiria um tudo mais Elizabeth se ofereceu para salvar ela aceitou todos os pecados, ela sofreu os pecados são dimensões superiores, é infinita de pura sofrimento Lúcia ficou extremamente irritando nessa ocasião não sei o porquê mas talvez foi por ver a sua própria irmã Sendo morta Miseúteno Saindelmai, você está pensativa Lilith, esqueceu do seu objetivo Lilith, Miseúteno Saindelmai o que senhor dos horrores está fazendo aqui? Miseúteno Saindelmai, você não tem educação não é? Vim aqui ver como você está cumprindo o seu objetivo mas eu estou vendo que você está relaxando Vez de fazer algo útil para a senhorita Lúcia Lilith, eu irei atrás da Shornos Miseúteno Saindelmai Vai Shubushi de Ren, assim Lilith vai até o SHSH Crucis, Shronos Eu vou convocar um herói agora, Subarachico Que será que vai aparecer, Subarachico de Ren, uma heroína surgiu seu nome é? Subarachico grita então o Subarachico Blue, Blue, Senpai você por aqui, está fazendo o ok da vida, ainda procrastinando Ainda está sendo tarado Senpai kkk Subarachico Eu nunca fui tarado, eu muito menos fico procrastinando, Shronos Você se conhecer de onde? Subarachico, podemos dizer que ela é uma conhecida de infância Blue A Senpai não fala dessa maneira Eu sou a melhor amiga da irmã do Senpai, Senpai sempre teve um crush em mim Tipo uma paixão platônica, kkkkk Subarachico Para de ficar falando coisas sem sentido, eu nunca tive um crush pro vocês Shronos Bom vocês bem próximo, Blue essa irmã do Subarachico ela é forte Blue, sim, sentindo a energia da vida do Senpai Eu posso dizer que comparar o Senpai com a irmã dele seria mesmo que coisa Que comparar um universo infinito com uma formiga, no caso irmã dele o universo Ele é uma formiga Shornos Ela é tão forte assim Subarachico? Subarachico, sim ela é realmente forte Mestra Shronos Então eu vou convocar um pra nós ajudar Shubushi de Ren Shornos então começa a invocar a irmã do Subarachico Subarachico grita Mas é tarde uma mulher aparece bastante bonita Shronos Me desculpa invocar você assim mas nós precisamos de ajuda Shubushi de Ren Em um instante Shornos É Subarachico começar a sentir grande medo da irmã de Subarachico Então Blue Blue Por algum motivo a energia da Yuri sempre causa medo extremo na pessoas Subarachico Irmã me desculpa por chama Você assim mas precisamos da sua ajuda para resolver um problema grande Os Daemonium são um grupo que planejar destruir o conceito de tempo É espaço do multiverso infinito Tudo deixaria de existir Depois disso eles iria recriar o próprio conceito de tempo É espaço a imagem dele Mas para fazer isso eles precisam primeiro Matar Shronos que sustenta toda a totalidade do espaço É tempo por sua vontade em poder Mas eles são o bem forte principal Mekazu ela facilmente poderia destruir todos os infinitos universos com só um tiro Yuri Escute irmão Me responda quando eu te fiz uma pergunta Shoguchi de Ren Shornos começar a pensar Shronos Ela é bastante arrogante É difícil de acreditar que seja a irmã do Subarachico Blue Yuri é o deve da irmã mais velha Cuida dos problemas do irmão mais novo Yuri Então como de costume você está fazendo merda Você nunca serviu para nada irmão É você baixinha Seu nome é... Shronos Shornos Garota Escute não ousa falar mal do Subarachico Ele é meu companheiro Yuri Escute baixinha Chame mais algum... Algum bem forte que pode servir como um colega de treino para Subarachico Assim que sabe ele se torna mais útil Shornos Subarachico não é inútil Blue Calma senhora Shornos Mas a ideia é se não é ruim Shornos Mais um aliado talvez seja boa Ok... Eu vou invocar o mais forte Que eu encontra Shoguchi de Ren Vendo de longe Lilith Aquele tal de Xeno é bem forte Talvez eu terei que ajuda Lá com minha energia de uma forma que a mesma não perceba Shoguchi de Ren Então começa a invocação Shronos Eu encontrei alguém muito forte Mas não estou conseguindo trazer ele para aqui Shoguchi de Ren Lilith de longe observando Lilith Ele é tão forte que literalmente Ela precisa da permissão dele Nem mesmo o meu poder é estar funcionando Shoguchi de Ren Então algum aparece nesse instante por um breve momento SHSH Crucis Começar a tremer todo o infinito SHSH Crucis Treme com poder assustando de Xeno Mas isso passa Shronos Pensa Shronos Eu não posso acreditar o poder dele fez todo SHSH Crucis se colapsar O SHSH Crucis Esse lugar que está além das infinitas dimensões superiores é trascendente Lugar separado da totalidade do espaço é tempo Shoguchi de Ren Xeno começa a andar até a Shornos Então ele diz Xeno Vamos resolver esse problema com os daemonon subarachico Como ele sabe disso? Shornos Esse cara é muito poderoso Xeno